Meninas, agora é difícil, viu? Mostra sua carteira de adesivos. Sua voz tem poder. É o nome do esmalte? É. Bonita essa cor. Aline, eu ia todo dia só passar todos. Cada dia uma cor diferente. Passa amarelo. Bom dia, Fabi. Bom dia. Coloca rosa com verde. Coloca as rosas com verde. Hum. Hum. Já vi. Fabi, eu não posso adquirir seu curso. Pode me chamar por mensagem. Te passo o link. Ai, Ziane, põe um jacaré, viu, Fabi? Já que não querem borboletas e flores. É, certinho um jacaré com esse verde aqui. Essa cor é maravilhosa, Fabi. A Natan tá falando. Eu acho linda. A unha falou que tá com essa cor na unha. Ah, Carla. Bom dia, Fabi. Estou com essa cor na minha unha. Ah, e eu ganhei a coleção da Impala. Eu nem tirei foto ainda pra postar. Daqui a pouco o vidro tá pela metade. Vou tirar foto com o vidro pela metade. A Ana Fernandes acha os esmaltes da Impala mais difíceis de passar. Ah, eu não. Eu acho top. Tem alguma técnica pra dar três camadas de esmalte pra até agora não conseguir? Porque até agora não consegui. Passa uma atrás da outra e vai palitando. É que eu não entendi muito a sua especificação. Qual parte que você não tá conseguindo. Renata, tem alguma técnica para dar três camadas de esmalte? Porque até agora não consegui. Eu não entendi a dificuldade. Também não. Olha quem chegou na live. Os cachorros. Se não tiver cachorro na live, não é a live da Fabi. Esmaltada, você coloca a toalha branca. Tá escuro. Tá não. Dá pra ver certinho. Tanto no meu quanto no da modelo. Vê se não é o brilho do seu celular. Você usa os esmaltes da Avon? A Vaninha perguntou. Já usei, Vaninha. Hoje eu não tenho mais. Fabi, Regiane. Fabi, gostaria de saber como você conseguiu parceria. Em quanto tempo? Eu sou manicure há oito anos. Só de uns cinco anos. Demorou uns cinco anos pra eu conseguir parceria, viu gente? Porque eu comprava os produtos. Tirava a foto e marcava as empresas. Aí eles vieram ver meu perfil. E outra, quando eu usava só Facebook, eu não tinha parceria. Consegui parceria usando o Instagram. Aí eu marcava as empresas, postando foto. E aí eles olharam pro meu trabalho. Viram, gostaram e me ofereceram parceria. Ah, Janiele. Fabi, essa luva que você está usando é aquelas de hospitais? Sim, essa luva aqui é uma parceria, gente. Dessa marca aqui. É que a minha da Uniglobes acabou. Ah, quer que eu mando fotos do trabalho dela no seu direct? Só depois da live. Ah, quer que eu mando fotos do trabalho dela no seu direct? Fabi, sou de Atlanta, Estados Unidos. Qual o nome do palito que você usa pra montar? Isis Cotelaria. A Simone. Fabi, estou treinando degradê. Minhas clientes estão amando. E também estão vindo clientes novas. Ah, isso aí, viu? Isso aí, parabéns. Anida Castro, sou manicúria, amo o seu trabalho. Manda beijo pra feijão no Acre. Sou chafã, admiro muito o seu trabalho. Um beijo. Fabi, bom dia. A Jéssica Silva tá fazendo uma pergunta. O meu extra brilho da Ideal tá deixando as minhas esmaltação na ponta fosca. Comigo nunca aconteceu, gente. Eu já... Não sei se é você que coloca todos os dias, mas sempre tem alguém falando a mesma coisa do da Ideal. Comigo nunca aconteceu, não. É... A Mari, eu passei na... Eu passei nas minhas unhas três camadas de esmalte. Ficou muito top. O brilho é outro. O detalhe, lavei louça, roupa, não saiu ainda. Quando eu passava duas, na primeira vez que eu lavava louça, já saía tudo. É muito legal você falar que você passou três camadas de esmalte e durou muito. E você frisar que você lavou louça, que você lavou roupa. Porque senão já iam falar que durou porque você não lava... Porque você não faz nada em casa. Mas isso aí, gente. Dura bastante três camadas, viu? E o brilho é outro também. Ah, Lime, tô achando você triste hoje, Fabi. Eu triste? Tô nada, gente. Tô de boa. Tô triste hoje não. Só onde que eu não tava muito bem. Tava passando mal desde ontem de ontem. Mas agora eu já melhorei. Porque eu tô ansiosa, gente. Meu irmão do Mato Grosso vai chegar hoje. Eu fico toda hora pensando nele. Ai, que legal. Um ano que a gente não se vê. Ai, que emocionante. Sim. Imagina a minha mãe, né? Um ano sem ver um filho. Ah, é muito difícil, né? Nossa. Ai, eu faço stories pra vocês verem, tá? Ah, Joana. Fabi, o que fazer quando a unha fica com manchas brancas? Tem que tirar o esmalte uns dois dias antes. Gente, olha só esse contorno. Olha isso. Brasil, ziu, 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 ziu. Olha essa cutícula. Ah, não, gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de qualquer coisa que vocês creem, vocês têm que fazer o meu curso, gente. Se vocês querem isso daqui pra vida de vocês, essa cutilagem, essa esmaltação, eu vou passar mais uma camada, se querem ser uma manicure de sucesso, vocês têm que fazer meu curso. Gente, eu não tô aqui, ai, obrigando ninguém a fazer. Mas, gente, se quer um trabalho bem feito, ser uma manicure reconhecida, olha só, antes no começo da minha profissão, quando eu pegava uma cutícula dessa, eu tinha que passar esmalte escuro. Porque uma cutícula dessa pra tirar é muito difícil tirar ela interna. E a esmaltação clara travava o palito, sabe? E hoje, não. Hoje eu consigo passar uma cor clara numa cutilagem dessa e o palito escorregar igual o quiabo. Então, tipo assim, gente, eu ensino isso nos meus cursos. Quem faz, só não aprende quem realmente não quer aprender. Porque, olha, gente, eu tô aqui orgulhosa de mim. Olha só isso, gente. Olha só isso. O palito, olha. Olha só o contorno que vai formando. Olha só isso. Aí, eu venho passando o meu palito até esse esmalte parar de escorrer. Olha só. E eu já venho desenhando a minha cutícula. O formato que vai ficar depois que eu limpar. Olha só isso. Ah, não, gente. Faz favor, hein? Eu quero que vocês sejam a melhor manicure da cidade de vocês, do bairro de vocês, não onde vocês moram. Eu fico muito triste quando alguém inicia a profissão e fala que vai desistir porque não tem cliente. E o curso, gente, é R$59. É um pequeno investimento. Você deixa de comer uma pizza, né? Porque pizza engorda. Olha só. Você já vai estar evitando comer coisa que te engorda. E com duas clientes que você faz, você já paga o valor do curso. E depois você vai ter um retorno muito grande, a outra mão. E ainda vou passar a terceira camada porque eu sou afrontosa. Eu sou do afronte. Vocês sabem, né? A Rosana tá perguntando se você fez o curso pra se tornar extra profissional. Eu fiz um curso na Embeleze. Mas eu já sabia já, né? Eu fiz pra pegar o certificado. E eu fiz dois cursos de aperfeiçoamento aqui na minha cidade. Daquela marca de esmalte Bela Brasil. Veio a representante na Sumire, na perfumaria, da um dia de aperfeiçoamento. E eu fui lá fazer pra pegar algumas dicas. Aí... E eu vou estudando, vou praticando. Vou colocando em prática. Pra dar certo, gente. Se não, não dá. A Nelly tá pedindo pra você fazer um vídeo contando sua história. Vou fazer. Vou fazer. Quero contar pra vocês, assim. Vamos dizer, assim, um ditado. Do lixo ao luxo. Olha só que legal o nome do vídeo, né? Do lixo ao luxo. A Silmara tá perguntando se tem numeração os palitos da Isis. Não. A Bruna, eu profetizo na minha vida que vou conseguir entregar um trabalho perfeito como o seu. Vai sim. Igual o meu não. Melhor do que o meu, tá? A Adri Gomes tá falando. Fabi, pela qualidade do seu trabalho. E por ser a melhor professora, seu curso é barato demais. Sim, barato. Só que quando eu e o Johnny fomos, né? Lançar esse curso, entre os outros cursos. O Johnny sabe como que eu sou humana. Que eu falo pro Johnny. Johnny, eu não penso só em mim. Eu penso nas outras pessoas, em tudo que a gente tá vivendo com essa pandemia. Eu não vou colocar um curso de 400, 500 reais jamais, tá? Eu quero colocar um curso barato. Claro, eu tenho minhas despesas. Eu tenho a minha vida. Tenho meus boletos pra pagar. Eu dependo disso, né? Só que eu tenho certeza que eu ajudando outras pessoas, colocando um valor legal. Deus tá vendo a minha atitude. E Deus vai me abençoar muito mais. É melhor Deus me abençoar com um pouco do que com muito eu me afundar, entendeu? Então, é assim que acontece. Então, eu e o Johnny decidimos. Vamos colocar 59 reais. E é um curso super mega completo, gente. Maravilhoso o curso, viu? Ah, Romanieri. Fabi, você faz três camadas somente com esmalte novo? Com todos os esmaltes. Todos. São três camadas. Ah, Rai. Cacau. Vou investir. Porque fico muito frustrada. Que nem o alicate consigo segurar da forma certa que ensino no YouTube. Não, vem fazer meu curso. Vem fazer meu curso. Eu garanto 100% o ensinamento, o jeito que eu ensino. Eu falo a sua língua. Eu falo bife, eu falo tirar burrado. Tem curso aí que não fala bife, que fala que é fissura. Tem curso que não pode falar que a unha respira. A gente sabe que a unha não respira, tá, gente? A unha não tem pulmão e não tem nariz. Mas se vocês falarem que a unha caga, eu vou falar, gente, tem que deixar a unha cagar, tá? Eu sei que a unha não caga. Mas eu quero falar o palavreado de vocês, entendeu? Eu quero falar o português de vocês. Então, é assim que funciona. É, Melga. Fabi, você não passa esmalte nas pontas das unhas? Quando tá sem esmalte, eu passo. Agora aqui tá com esmalte as pontas. Josiara, no curso tem a técnica da laranja? Tem, tem sim. Luísa, Fabi, você é tão abençoada, tão iluminada, que as pessoas aprendem até olhando você fazer com suas dicas. Por isso, as bênçãos te seguem. Igual o Johnny falou pra mim, quando a gente começou, né? Que ele pediu pra mim gravar os cursos. Ele falou assim... Ele que edita, né? Outra mão. Ai, que lindo. Não, mas dá uma ajeitadinha. Aí ele falou assim pra mim, assim... Olha, Fabi, dá até pra mim aprender a fazer unha, se eu quiser, com essas explicações aqui. Porque é muito bem explicado. Calma lá, gente, que só não tem jeito pra morte. É mesmo. Vocês vão ver que lindo que vai ficar essa unha. Eu vou transformar essa unha. Vocês duvidam? Fala aí, vocês duvidam do meu potencial? Vocês vão ver só. O que que eu vou fazer nessa unha aqui? Vocês vão ver. Não na unha do borrado. Na esmaltação dela. Eu vou transformar esse básico no... Na meiguice. E no trabalho bem feito. E bem lindo. Vocês vão ver. A outra mão. Cuidado. Em nome de Jesus. Meu Deus. É muita emoção. Cuidado. Quantas aulas tem o seu curso? Mulher, a gente tem mais de 10 modelos. Mais de 10 modelos dentro do curso de cutilagem. E eu falei pro Johnny. Johnny, sempre que for possível, tá, gente? Não é uma coisa que faz parte do curso eu ficar colocando bônus lá dentro, tá? Johnny, sempre que for possível eu vou gravando vídeo de cutilagem. E eu vou postando dentro do curso, viu? Ontem mesmo ele liberou uma aula ontem de cutilagem. O Johnny tá na live. Tá na live, Johnny? Vocês vão ver se eu não vou transformar essa esmaltação básica. Já pensei tudo na minha cabeça. Só vou fazendo e vocês vão só vendo. Se a cliente não quiser três camadas, você passa duas? Olha, eu não vou saber te dizer qual a minha reação se a cliente não quiser passar três. Porque até hoje ninguém nunca reclamou. As minhas clientes só querem sair daqui com a unha bem feita. Então, independente se é uma camada, se é quatro camadas. A Alessandra, ela comprou o palito da Isis, mas tá com muitas dificuldades de tirar o algodão. Passa a lixa em cima que sai. Em cima do algodão, raspa com a lixa de unha. Peraí. Aí. Essa aqui é a terceira camada. Essa cutícula de hoje vai entrar nesse curso? Não, eu vou gravar ela semana que vem. Pra entrar nesse curso. Eu vou mandar ela vir semana que vem. E eu vou gravar. Hoje eu até comecei a gravar, mas começou muito barulho. Aí eu desisti de gravar. Mas eu vou gravar semana que vem essa cutícula aqui pro curso. Mesmo que o esmalte seja bem pigmentado, você passa três camadas? Sempre, gente. Sempre. Eu não sei fazer o meu trabalho passando duas camadas de esmalte. Não sei. Fabi, eu amo três camadas. Mas minhas clientes não deixam passar a Laura. Ai, que pena. Elas acham que vai sair, gente. Você passa três ou é, Edilene? Eu aprendi com você, Fabi. Eu peguei essa dica. Eu não passava, viu, gente? Eu passava duas. E passava extra brilho. Quando eu assisti você na live, vi você passando três. Eu já vi você passar até quatro camadas de esmalte. Sim. E comecei a aplicar nas minhas clientes. A semana retrasada, minha cliente chegou. Ah, e foi? Você falou ontem pra mim no salão? Foi. A minha cliente chegou. Falei, Edilene, não vou fazer unha essa semana. Falei, por quê? Ela falou, olha a minha mão, gente. Perfeita. Sem sair. E ela é mulher como nós. De limpar, trabalhar fora. Normal. E a partir de agora, depois que eu peguei essa técnica com você, Fabi, não passo mais duas camadas, não. Só três, né? Só três. E dependendo do esmalte, gente, eu tô passando quatro. É. Porque, muito boa dica. E não sai mesmo. Mas é aquela coisa, esmalte não pode tá duro. Sim. Não, é que é aquilo, né, Fabi? Joga fora. Eu não... Eu... As suas dicas eu aplico todas. Lá no salão. Isso aí. É se o esmalte estiver um pouco grosso, você passa três camadas, aí você já respondeu. Eu não trabalho com esmalte grosso, meninas. Agora, você não pode mexer, tá? Ah, tá. Toma o máximo de cuidado. Pessoa errar, eu tenho que tirar tudo. A imagem tá ruim. Aqui pra mim tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 na sua outra mão em cima desse braço. Pera aí, gente. Deixa eu fazer aqui. Eu não vou responder agora, não, tá? Depois ela lê, que eu não posso parar, senão eu erro. Pera aí, gente. Tá chegando no dedão, já eu falo com vocês, tá? Então, se não é, até os cachorros ficaram quietinhos. É, agora ele fica quieto. Nenhum, os cachorros não respiram. Ó, eu jogo os dedos pra lá. Aí. Não, hoje vai ser só essa live, gente. Porque na hora que você for subir a outra mão, cuida ela pra não bater na mesa, tá? Em nome de Jesus. E aí, gente. 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 Fabi, teu irmão tá na live. Ah, acho que eles tão achando. Ah, Ave Maria, os dois tão na live? É, eu acho que eles tão achando que o Johnny é teu irmão, será? Não. É que às vezes meus dois irmãos entram na live. É, que legal. Eu não vi ainda eles. Um chama Alex e o outro o Júnior. Cidinho. Cidinho. Hum. As meninas estão falando. Arrasou. Onde compra esses grites? Acho que é o glitter. É, lá na Silva Pedrarias. As unhas, Vitória. Minhas clientes não gostam de cores. Elas gostam. Fugiu, menina. Fui ler. Fugiu. É que a cliente dela não gosta de colorido. Gosta só de cores básicas. Uhum. Vamos mudar, Milena. Você torcia pra Juliette do BBB ganhar, Fabi? Ai, gente, eu não assisto. Pra mim, qualquer um que ganhasse. Porque eu não assisto, sabe? Não é aquela pessoa assim que assiste, que tem um torcedor, que tem um vencedor, sabe? Alô, Costa. Cheguei atrasada, mas cheguei, Fabi. Chegou na voadora. Com o nome do esmalte. Peraí. É, sua voz tem poder. Outra, né? Agora você vai erguer todos os dedos pra cima. Todos pra cima. Isso. Não. Deixa eu não vou atrar. Eu não vou atrar. 뿌� Ch væum. Um, dois? Um, dois. Um, dois? Um, dois. O descofe. Um, dois? A Jane, depois que comecei a assistir as lives, fiquei mais ousada na esmaltação. Minhas clientes estão amando. Ah, isso aí. Põe um pouquinho. Ah, essa luva é muito ruim, até pra colocar glitter. Mais tarde tem mais? Não, gente. Agora é só amanhã. Acilda, eu acho que se um dia você desistir de fazer live, nós vamos ficar doente. Ai, meu Deus do céu, olha a responsa. Miara, você arrasou nessa unha, Fabi. Bem simples, né, gente? Mega. A Jaque, hoje eu vou atender uma cliente às 14 horas. Já estou imaginando aqui o que vou fazer. É gostoso, né, a gente ficar imaginando o que vai fazer na cliente, né, gente? Eu gosto. Acho um show. Fabi, tenho dificuldade na aplicação de glitter. O esmalte não pode estar tão seco e nem tão molhado, tá? Porque se tiver muito seco, o glitter não fixa. Se tiver muito molhado, vai borrar teu esmalte. Aí você só vem, limpa primeiro, tira o borrado. Aí depois você só vem aplicando com o seu dedo, ó, passa a esponjinha. A live, a uma, falou assim, a live podia durar o dia todo. Ah, vocês iam enjoar de mim isso assim. A estúdio também tá com dificuldade pra tirar o algodão do palito. Passa a bichinha. Depois eu ensino como que tira, tá? Rosa, o que você me fala no que devo fazer? Porque trabalho em um salão que tem uma podóloga. Como fazer para as clientes pra querer fazer comigo? A podóloga desencrava, né, gente? Aí você tem que conversar com ela no salão, né? Porque normalmente eu acho que em salão a pessoa é direcionada pra podóloga pra desencravar, cuidar da saúde dos pés. A Graziane, gostei de ver essa live com as unhas curtas. Gostou? Eu vou trazer uma live pra vocês, que vocês vão ficar... Fabi, era isso que eu queria na sua live. Eu só não posso falar o que que é. Porque uma vez eu falei num vídeo sobre isso, vixi, acabaram comigo. Tem live amanhã, Fabi? Provavelmente sim, vou mandar mensagem pro meu modelo. Ah, tem a Dani! A Dani da... É porque a Dani é sempre na sexta, né? Mas sexta-feira o Miguel tem pediatra. Então, mandei ela vir amanhã. É, a Chai. Fabi, na hora de passar a base em cima do glitter, solta muito pozinho, sujando o restante da base no vidro? Não, e a gente não passa base, tá? É extra brilho. A gente vai passando base, a base é só antes. Madu, como bombar o Insta com as unhas? Postar conteúdo todos os dias, fazer live, postar vídeo. Ajuda bastante. Muitos estão pedindo a cor do esmalte novamente. É o... Sua voz tem poder. Eu estou ansiosa pra live de sábado. A Roseli falou. É uma mão moreninha, gente, que eu vou trazer. Fui fazer um vídeo outro dia, porque assim, todo mundo fica me pedindo, né? Fabi, traz mãos morenas pra gente fazer. Você só faz com mão branca. Traz uma mãozinha morena. Aí, uma vez, eu fui gravar um vídeo com o pé moreno. E eu falei no vídeo. Olha, gente, vocês pediram, hoje eu trouxe um vídeo com o pé moreno. Nossa, umas três pessoas me chamou de racista. Sério. Só porque eu falei isso. Do pé moreno. Tipo assim, eu quis falar pra poder... Nossa, gente, olha só. Vocês pediram uma cliente com a pele moreninha. Olha só. Pra impactar, sabe? Aí, me chamaram de racista. Também sou morena, gente. É que nas fotos eu saio branca por causa da câmera do telefone. Aí, ontem, uma moça me mandou mensagem. Fabi, olha só essa pessoa que trabalha comigo. Ela é fã do seu trabalho. Ela é louca pra ser sua modelo. Olha só as mãos dela. Uma mão morena. Que as suas seguidoras pedem. Chama ela pra ser sua modelo. Eu falei, vou chamar agora. Aí, chamei e já agendei ela. Pra sábado. Fabi, qual a diferença do extra brilho pra base? A base você passa antes. Já diz base. Que ela é a base da sua esmaltação. O extra brilho é só pra dar um brilho no esmalte. A pele morena combina com todas as cores. Eu quero arrasar na unha dela. Arrasar. Eu quero fazer, sei lá, um branquinho. Alguma coisa que vai arrasar na unha dela. Perfeito. Ana Paula, eu nem sofro com esse povo. Sou preta e me amo. O povo milita muito, gente. Gasguei. Dá uma rápida, a gente gasa com a salinha, né? Uhum. Pink fica show na pele morena. Você arrasa sempre. Obrigada. Aqui, gente, saiu um pouquinho torta. A inglesinha, como eu disse pra vocês, porque a unha dela está torta. A unha dela já estava na carne. Se eu forçasse a lixa, a lixa ia pegar na pele dela e ia cortar, tá? Então, na próxima, a gente consegue deixar quadradinha. Faz assim com essa. Sim, olha aqui. Não acabou ainda não, tá, gente? Quem sair da live vai perder. Outra mão. Gostou? Ah, nossa, eu tô amando. Lindo. Teve que quindinha a patícula? Linda, 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 linda. Alguém colocou aí que suas unhas são lindas e você é simpática. É, eu não tô conseguindo estar subindo rápido aqui. Lê só, assim, que dá pra você ler, sabe? É, estão colocando. Perfeita, lindíssima. Não vou perder essa live por nada com a pele morena. Vai arrasar, Fabi. Obrigada. Amei, perfeita. Bom dia, Fabi, cheguei agora. Ah, que dó. Ah, chegou no final. É. Sou branca, minha esposa é preta, um dos meus filhos é preto. Ah, só falando assim, povo bestia. Amo minha família. Sim. A minha mãe, gente, é bem morena. Gente, se vocês verem o meu sogro, vocês não falam que meu marido é filho do meu sogro. Porque meu marido, assim, não é branco, né? Mas também ele não é moreno. É uma cor meia parda, né? Gente, meu sogro, ele é super moreno. Moreno, 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 moreno mesmo. Que eu já vou postar foto dele pra vocês verem. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Meu sogro é bem moreno. Qual extra brilho você usa? Eu uso da Ideal e da Colorama. Esse verde vai combinar com jacaré, Fabi. Sim, ah lá, mais outra. Porque ontem, né? Porque sempre tem uma que fica assim, você só coloca a flor borboleta. Falei, gente, é só isso que eu ganho das adesivetes. Não tem como eu colocar, tipo, um jacaré, um touro na unha da cliente. A Carla é de Araraquara, tá pedindo um beijo, Fabi. Um beijo, Carla. Ai, eu tô chocada com o resultado da minha cutilagem, gente. Sério, é o mesmo. Sou apaixonada nessas cores. Tá linda mesmo. Esse esmalte. Deixa a foto do esmalte. Eu vou mostrar. Por favor, me mostra o glitter. Mostra, só um minutinho, tá? Porque se eu ficar parando toda hora pra mostrar a cada hora uma coisa, aí atrasa aqui. Só um minutinho, que depois eu já mostro tudo de uma vez. A Cleide disse que fez seu curso. Obrigada, Cleide. Anny, você arrasa demais, Fabi. Você tá de parabéns. Muito obrigada, Anny. Mostra como você coloca o algodão no palito. Mostro. Pera aí. Eu vou tirar, mostrar pra quem tem dificuldade, né? O meu também, às vezes, agarra no palito e não quer sair. Deixa eu só terminar de usar ele, que ele estiver bem veinho aqui. Vai deixar a live salva? Vou. A Edna Lopes show. A Rafa, que linda essa cor. Obrigada. Tem alguém que colocou unhas de gata. Se você tá chocada, imagina eu que estou aqui desde o começo, babando nessas unhas. Ai, obrigada. Fabi, você é uma inspiração. Quem disse que unha curtinha não dá pra decorar, não dá pra ficar bonita, né, gente? Gente, freitas. Menina, sua voz é contagiante. Ah, vou ficar com inveja e com ciúmes, hein, gente? Tá vendo? Tira um pouquinho a mão. Ó, a questão do... Da lixa aqui, ó, do palito. Caso não queira sair, só faz isso daqui com a lixa, ó. Que o palito sai, tá? Aí, pra colocar o palito, o algodão aqui no palito, a gente molha o palito, encosta ele no algodão e enrola ele pra cima, ó. Que já sai um algodão. Aí, a gente enrola aqui, ó, só na nossa mão pra limpar o próximo dedo. Peraí, deixa eu tirar o branquinho daqui, que eu odeio que fica esmalte aparecendo aqui. É, tão pedindo o link pra comprar o alicate, Fabi. É no Mercado Livre, gente, eu não tenho o link. Só vai lá e coloca, é alicate da Stalix. É, a... Unhas... Rai... É, tá dizendo que vai tirar o CNPJ e o alvará. Isso aí, trabalhar legalizado é tudo de bom. Vocês têm que fazer MEI, viu, gente? Fazer MEI... Pra vocês terem uma segurança aí, caso engravidar, pra receber o salário maternidade, caso ficar doente, pra poder receber o auxílio aí do NSS. Ter um CNPJ, né? Falar que vocês têm uma empresa. Caso for comprar algo aí parcelado numa loja, se não tiver, a empresa aí ninguém vai vender parcelado pra vocês, né? Viu? A MEI, eu acho que é... Hoje a minha não é mais MEI, né? A minha é MEI. Mas quando eu tinha MEI, eu pagava R$56,00 por mês. A minha já mudou. A minha é MEI. Então, a minha eu tenho que pagar escritório, tenho que pagar imposto. A MEI não paga imposto. Você pode pedir nota fiscal. Então, a MEI não paga imposto. A MEI você só paga a taxinha por mês. Agora, o meu já é diferente. Tem que pagar imposto, tem que pagar escritório, de contabilidade. Fabi, você comprou algodão de rolo? Sim, daqueles bem grandão. O seu MEI é como empreendedora? Não, o meu não é... Outra mão. O meu não é MEI, o meu é MEI. A Gi tá perguntando o que é MEI. É uma garantia. É tipo pagar um INSS. Se você ficar doente, você recebe. Se você ficar grávida... Olha, eu engravidei e eu recebi quatro meses. Fiquei recebendo os quatro primeiros meses do Miguel. Nossa, que bom! Sim, recebi. E até pra você aposentar, né? Verdade. Pra você aposentar. Ou vai esperar você ficar com 90 anos pra você aposentar? Hoje em dia, nem todo mundo chega a 90 anos. Vai morrer antes de aposentar? Então, gente, ó. Vai no Sebrae, vai no Poupa Tempo. É de graça, não paga nada. Ou vai em algum escritório de contabilidade. Eles fazem de graça. A MEI. Aí você paga uma taxinha todo mês. Antes eu pagava 56. Eu não sei quanto que tá hoje. Não precisa pagar imposto. Ah, Danila. Fabi, suas lives são uma terapia. Obrigada. E é assim que funciona. Olha, a Francimélia comprou um selo. Obrigada! Compra um selo aí, gente. Ajuda eu. Ajuda eu, Fih. Você lembra? Eu lembro. Ela sumiu, né? Sumiu. Vocês sabem que nós estávamos falando dela outro dia? A menina falou, gente, será que tá o Ajuda eu? Que eu nunca mais vi. Tem uma mulher, gente, aqui em Marília. E eu não sei o nome dela. Mas ela fica com o guardanapo vendendo. Ela fica falando, ô Fih, ajuda eu. Ô Fih, ô Fih, ô Fih, ajuda eu. E se você não ajuda, ela te xinga. Ela falou pra minha cliente, filha da puta. Ela xinga. Ela xinga. Ela fica brava. Bom, e tem outra. Veio pra Marília. Não foi agarrada pela Ajuda eu. Não foi em Marília. Mas ela sumiu agora, né? Sumiu. Acho que é por causa da pandemia, né? Sim. Ô Fih, ajuda eu. Diz que ela é riquíssima, né? Diz que tem corola, minha Fih. É terreno. Casa própria. Casa de aluguel. Mas diz que os filhos colocam ela pra fazer isso, né? Pelo contrário, Fabi. Eu trabalhava na 15 de novembro, aí fui na padaria ali na Coronel Galdino. O filho dela tava brigando com ela no meio da rua, falando que ela faz ele passar vergonha, que não era pra ninguém dar nada pra ela, não. Que ela é louca, que ela tem tudo dentro de casa. Outra mãe. O marido dela trabalhava na prefeitura. Ô, louco! Ela recebe pensão da prefeitura. E, gente, ela agarra o povo, sabe, na rua? Ela puxa a camisa. Ô, Fih, ô, Fih, ajuda aí, ô, Fih. Ajuda aí, ô, Fih. Comprou um baranapo? Aí o povo até compra, algumas que não sabem. Ele entra e compra um selo. Dois selos? Ai, gente, obrigada. Muito obrigada. Olha, mil e setecentos na live. Eita. E aí, gente, era pra ser uma esmaltação bem simples, né? Só essa corzinha aqui, né? Vocês lembram que a gente ia passar só essa cor? Aí, na minha cabeça... Fabi, grita brigadeiro. Olha, briga, 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 briga. Daqui a pouco os vizinhos chamam o hospício pra mim. Verdade. Ainda bem que não mora ninguém, nem dos dois lados da minha casa. Não. Elas ficam pedindo pra você contar a história, tá vendo? Ah, eu não lembro agora. Eu não lembro de história agora. Acho que já acabou as histórias da nossa vida. Nós já fizemos até fofoca. Né? Da mulher do judeu. Eu gosto daquele moreninho também. Daquele moreninho eu gosto do terminal que ele fala boa noite, bom descanso. Ele vem de bala. Ele entra nos busão. Ele entra nos busão, pergunta se você quer comprar bala. E você fala que não quer. Ele fala boa noite, bom descanso. Pra todo mundo ele fala. A Belazinha, ai pai, tô impactada. Ai pai, para. Tô impactada. Manda beijo pra Pedra Preta, Mato Grosso. Um beijo, Pedra Preta. Adiantado. Tem algumas coisas que ele responde. Por enquanto não mora, né família? Daqui uns tempos vai estar cheio de vizinhos. Pior. Peraí, tinha um pokémon. Perfeição. Define essa pintura. Obrigada. Conta a história do Escorte Amarelo. Do meu marido, gente. Quando ele... Quando a gente... Alex, que pediu. Que Alex. Ai, saiu. Foi meu marido. Porque meu irmão e meu marido... Aqui, ó. Conta a história do Escorte Amarelo. Ai, meu marido. Gente, meu irmão e meu marido chamam Alex, tá? Por isso que eu pergunto que Alex. Ah, é do Escorte. Meu marido tinha um Escorte quando a gente se conheceu. Só que eu não sabia que era um Escorte, né? Por quê? Ele falou assim... Vou te levar... Ai, borrou? Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, Fábio, tinha que ser eu. Ai, gente. Olha aqui o que ela fez. Ah, mas tá bom. Mas dá pra arrumar, Fábio? Não, não dá pra arrumar. Dá sim, Fábio. Não dá pra arrumar. Dá sim. Jamais. Claro que não. Ah, dá, Fábio. Não, tem que tirar agora. Ai, não acredito. Tem. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que dá. Deixa eu ver se dá pra arrumar. Se não dá pra arrumar, eu vou tirar, hein? Dá sim. Você vai ver que vai dar. Não. Depois eu conto, gente. É, empolguei com a história da... Pera aí, não mexe, tá? Pera aí. Pera aí, gente, que eu vou ver se dá pra arrumar. Só quando eu arrumar que eu vou conseguir respirar e contar a história. Acontece, né, gente? Acontece, gente. Ela falou assim, Fábio, faz de propósito pra... Fábio, borrinha de propósito pra lavedura mais. Ai, nem precisou eu fazer de propósito. Nem precisou. Pera aí, gente. Aí, ele falou assim pra mim, assim... Eu tenho um carro, só que ele não falou que era escorte. Acho que ele pensou assim, se eu falar que é um escorte, ela não vai querer ficar comigo, né? É. Eu tenho um carro que tem teto solar. Falei, nossa, será que é um Corolla, um carrão assim, né? É. Era louca naquela época. E eu vou te levar pra ver as estrelas. Falei, nossa! Ai, que show! Nunca andei num carro com teto solar. Aí, minha filha, chegou lá com o escorte tocando funk, nove horas da noite, na maior altura. Minha mãe é com esse tipo de gente que você vai sair? Falei, é, mãe, ele escuta funk, qual é o problema? Hoje, ele odeia funk. Aí, parou o carro, gente. Ele veio abrir a porta pra mim do carro. É. Abriu a porta do carro pra mim. Já pensei, meu Deus do céu, encontrei o homem da minha vida. Ele tá abrindo a porta do carro pra mim, meu Deus. Aí, na hora que eu fui descer pra ir embora, abriu a porta de novo. Não, pera aí que eu abro a porta pra você. Falei, beleza. Aí, quando a gente começou mesmo namorar, eu falei assim, Por que que você abre a porta do carro pra mim? Porque nenhum homem nunca abriu a porta do carro pra mim. Ele falou assim, não, porque tá quebrada. Ai, meu Deus, achando que era o cavaleirismo. A outra mão. Nossa, porque tá quebrada a porta do carro. Ai, meu Deus. Conclusão, né? Esse teto solar aí, gente. Chovia, caiu um monte de água dentro do teto solar. Eu tinha que andar com meu braço esticado, com um pano, segurando pra não moer dentro do carro. Na pista, a porta do carro abria sozinha. Tinha que parar direto na pista pra poder fechar a porta do carro. Falei, gente, não acredito. Não acredito numa coisa dessa. Aí, eu já tava gamada, já tava apaixonada. Falei, ai, senhor. Seja o que Deus quiser, não vai subir na vida, não vai conquistar as coisas. Com certeza. Aí, deu certo, gente. Mas aí, ele vendeu o carro. Eu chorei tanto porque ele vendeu o carro. Mas não porque eu tinha amor ao carro. Porque pra andar a pé, da onde eu morava, até o centro, gente, era uma hora. Da outra mão. Era uma hora. Entre outras coisas que a gente já passou, né, gente? Nossa, uma vez ele foi ensinar a dirigir esse escorte. O escorte parou no par, afogou. A polícia passou bem do lado. Nossa, e você aprendendo. E eu aprendendo. E ele finge que estamos discutindo a relação. E eu, o quê? E a polícia também tava brigando. Porque eu não tinha habilitação. Ele tava me ensinando, né? Falei, ai, Jesus. É muito bom que eu não tenho uma... Ai, gente, e quando a moto... A moto que a gente tinha, a bateria tava arriada. Tinha que ficar dando tranco na bateria. E a moto parou no centro, gente. Bem no centro, na subida. Ele falou, desce que eu vou ter que dar... Vou ter que dar o tranco. Teve que carregar a moto andando no outro quarteirão pra chegar na descida. Porque se ele fosse descer, era contra a mão. É. Pra moto poder funcionar. Ai, mas, assim, muito bom. É, assim, o que a gente já passou, sabe? Muito bom mesmo. A Paula tá pedindo uma foto do seu espaço, da sua cadeira. Tem nos meus destaques, Paula. Outra mão. Fica com a mão quieta, né? Em nome de Jesus. Casal que trabalha junto, enriquece junto. Isso mesmo, gente. Eu sempre falo que tanto a mulher quanto o homem. Um tem poder de levantar o outro, como também tem o poder de derrubar o outro, né? Eu sempre falo isso. E um aqui teve o poder de levantar o outro. Sim. A Lorena, quando eu namorava com o meu esposo, o carro dele não tinha ar. Quando choviu, o vidro embaçava e eu tinha que ficar passando pano no vidro pra ele poder ver. Virar a rua bons tempos. Sim, eu sempre falo. Eu acho que a gente era mais feliz naquela época do que hoje. A Flávia, o meu abre a porta pra gente não quebrar. Não, hoje o meu fala quando eu bato a porta. Tem geladeira na sua casa, não? E quando a gente casou, gente, ele já morava sozinho, né? E, tipo assim, era aquelas geladeiras bem antigas, sabe? E a geladeira era amarrada, a porta, com a borracha preta, porque não fechava, sabe? A borracha da geladeira não prestava, não fechava. E, tipo assim, não tinha armário. O armário era umas prateleiras de madeira na parede que a gente colocava panela, sabe? Então, era muito legal essa época, muito bom. Já teve dia da gente ficar igual doido dentro de casa procurando um real pra poder comprar um sorvete. pra dividir entre nós dois. Então, assim, a gente sofreu um bocado. Hoje, eu e meu marido, a gente odeia bife rolê, porque naquela época, o quilo do bife rolê era cinco reais, quatro e pouco. E aí, quando a gente não tinha dinheiro, a gente comia bife rolê, ficava mais de uma semana só comendo o ovo no almoço, na janta. Até se você comer picanha e lasanha a semana inteira, você vai enjoar. Imagine o ovo a semana inteira, almoço e janta, não aguentava mais comer ovo. Molho de salsicha, sabe? A gente comprava só coisa assim, bem baratinha mesmo, pra poder, tipo assim, não passar 100% fome. Outra não. Mas já teve dia, assim, da gente abrir o armário e ter só um pacote de arroz. E eu falar, meu Deus do céu. Depender de família também. A família dele já ajudou bastante com cesta básica. Hoje a gente ajuda, hoje a gente dá, a gente não pede de volta. Então, tipo assim, então graças a Deus, Deus honrou, Deus tirou a gente daquela miséria. Mas assim, não é assim que Deus olhou e falou assim, ai, eu vou abençoar esse casal. Eu vou dar uma vida confortável pra eles, não. Deus só abençoou depois que a gente acordou pra vida, saiu do acomodismo e fomos em busca de algo pra... Melhorar. Pra melhorar. É, a Vavá. Fabi, pelo amor de Deus, me diz o que eu passo nas rachaduras dos pés, por favor. Tem que ir na podóloga. Só a podóloga que vai saber fazer o tratamento. Deixar o pé também, não tira a rachadura, tá, gente? Simone, já empurrei muito carro com meu marido. A Belas Unhas, geladeira que dava choque, já teve? Dava choque, o chuveiro dava choque. Vixe, cada coisa. A Maris, Fabi, meu marido tinha um fusca que abria a porta na pista também. Meu Deus do céu. É, muita gente passou dificuldade, né? É, cada um tem um tiquinho de história pra contar. A Viviane, estou passando por isso e sem forças pra mudar minha situação. Não, tem que ter forças, Viviane. Senão você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia. Levanta a cabeça. Força na peruca. Convida a Deus pra ser seu parceiro e bola pra frente. A Andressa pediu beijo pra Minas Gerais, conselheiro Lafayette. Beijo pra Minas. Outra mão. Cuidado pra não borrar, em nome de Deus. Agora se borrar tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Depende do adesivo que você vai usar. Eu usei ontem no esmalte um roxo bem escuro e não manchou, não. Postei a foto ontem e fiz a live ontem. Depois você dá uma olhadinha. É, Fabi, depois que termina... Depois que você tira a foto, você passa óleo secante? Não, já tá quase seca essa esmaltação, gente. A Vera do Espaço Beleza, vamos fazer live. Faz assim com essa, com essa daqui. Ó, gente, o resultado. Se atender, pode atender. Não. Olha, gente, esse foi o resultado. O que vocês acharam? Gostaram? Olha, gente, que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Também é isso. Deixa eu arrumar aqui. Que lindo. Também é isso, gente. Eu vou encerrar a live. Hoje eu não volto mais, tá? Volto só amanhã. Ah. O quê? Acabou. 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 Que trabalho maravilhoso. Meninas, um beijo. Um beijo, gente. Semana que vem a Adelene volta, tá? Pra gente fazer outra live. Depois eu posto foto. Beijo. Tchau.